Que aquele que fez opção pelo crime, o único caminho que a sociedade deve lhe oferecer é a cadeia contra o educador. 16 anos de idade e desde os 14 envolvido com tráfico de... Bandido não é menor em defesa, marginal que merece punição, é esqueleto. Que aquele que fez opção pelo crime, o único caminho que a sociedade deve lhe oferecer é a cadeia. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha, faça um favor ao Brasil.